Olá amigos do programa Plantão de Respostas, nossa alegria, estamos reunidos novamente aqui para trazermos a vocês a oportunidade de tratarmos temas importantes da doutrina espírita. Para o programa de hoje, selecionamos o tema O Inferno na Visão do Homem. Qual a visão ou ideia do inferno para a igreja? A igreja construiu o inferno como um local de uma pena eterna. As pessoas que cometiam os pecados, segundo a igreja, seriam julgadas por Deus e conduzidas a um lugar onde só haveria sofrimento, onde só haveriam torturas e aqueles espíritos, aquelas pessoas, ficariam lá vivendo eternamente. Qual a visão do inferno no espiritismo? A doutrina espírita nos explica claramente que o inferno, o que é conhecido como inferno, nada mais é do que um estado de consciência. É quando nós estamos realmente muito envolvidos pelos pensamentos negativos, quando estamos envolvidos pelos pensamentos ruins, e aí efetivamente, como antenas que somos, atraímos para o nosso lado irmãos, espíritos que também combinam com o nosso pensamento. E toda essa reunião, tudo isso acaba resultando em uma situação de um sofrimento, em uma situação difícil, mas que, bem claro, não é eterno, porque o pai não criou seus filhos para um sofrimento eterno. Ou seja, todos, todos, mesmo aqueles maiores devedores, todos têm a oportunidade de sair dessa situação, corrigir e evoluir. Por que a ideia de uma pena eterna com o inferno? E como se combate essa ideia de pena eterna? A pena eterna é exatamente aquela questão de colocar o medo, de atemorizar as pessoas. E a melhor maneira que nós temos de combater isso, é acreditando que nós cremos um Deus bom, num Deus justo, num Deus que cria todos os seus filhos ignorantes e iguais, e dá a todos o livre-arbítrio, e dá a todos a oportunidade e as chances de crescimento e de evolução. E quer que todos os seus filhos alcancem a perfeição. Então, a melhor maneira de se combater essa ideia de pena eterna, é acreditando num Deus bom, num Deus justo, e que todos nós, seus filhos, teremos a oportunidade de corrigirmos os erros que cometemos. O que nos diz a doutrina espírita sobre as penas futuras? As penas futuras estão ligadas diretamente aos nossos atos, às nossas atitudes. E vejam, meus amigos, Deus é tão bom e tão justo que coloca em cada um de nós a oportunidade de nós resgatarmos as nossas falhas, de nós resgatarmos os nossos erros. Então, se hoje somos um mau filho, ou se somos um mau pai, ou se somos um mau companheiro, ou se cometemos erro prejudicando outras pessoas, da maneira que for, nós seremos responsáveis por isso. E nós receberemos a oportunidade, através de uma prova, ou através de uma expiação, de crescermos e de nos modificarmos. A expiação, sempre ligada àquilo que nós fizemos de errado, precisamos corrigir, e aprova sempre aquilo que nós pedimos, para que nós possamos mais rapidamente avançar no nosso processo evolutivo. Tudo isso é sinal da bondade e da justiça de Deus nosso Pai. Como se apresentam os demônios, segundo a igreja e segundo a doutrina espírita? Na realidade, no passado, antigamente, a palavra demon, demônio vendo a palavra demon, significavam espíritos. Significavam... Tinha um outro significado. A igreja acabou dando aquelas figuras, que normalmente nós imaginamos aquelas figuras feias, com chifres, que assustam, que põem medo, exatamente dentro daquela ideia de que a igreja sempre teve de atemorizar as pessoas com o pecado e com o castigo eterno no inferno. A doutrina espírita nos explica que esses irmãos, esses espíritos, são aqueles que têm dívidas muito grandes, que cometeram erros, que prejudicaram muitas pessoas e que precisam e estão no processo de recuperação. Mas esse processo, muitas vezes, demanda tempo. Muitas vezes, é um tempo que nós nem conseguimos estimar para que eles consigam entender a situação em que eles estão, que eles consigam começar um processo de arrependimento e, a partir do arrependimento, a transformação, a evolução, até que todos alcancem a perfeição, que é a vontade do Pai. Então, para a doutrina espírita, o que nem são considerados demônios, óbvio, mas são aqueles espíritos muito ainda inferiorizados do ponto de vista moral e que ainda estão muito presos a erros, a coisas erradas, a tentar prejudicar as pessoas, a vícios. Mas, de novo, não é uma situação que ficará eterna. Também esses irmãos, pela bondade de Deus, um dia se modificarão. Por que essa ideia de demônios, bruxos e evocação do mal ainda atrai tanto homem em filmes, livros e novelas? Porque isso é uma exploração que é feita, porque nós, dentro do padrão vibratório que nós ainda estamos, daquilo que nós convivemos aqui ainda na Terra, nos chama a atenção. São coisas que ainda nos excitam, saber coisas de demônio, ver livros, filmes, coisas que tenham premonições, coisas que atuam, seres que atuam só fazendo mal para os outros. Isso tudo se dá exatamente pelo padrão vibratório que nós ainda temos. quando nós começarmos a pensar em outras coisas, certamente esses temas não mais serão de interesse das pessoas mais evoluídas. É possível que tenham existido pessoas que fizeram algum tipo de pacto com demônios, ou isso é uma linguagem figurada? Essa questão do pacto também está bem explicada no livro dos Espíritos. Não existem pactos. Não faz sentido. Deus não permitiria que um dos seus filhos estivesse numa ligação eterna com uma criatura do mal e nem criou, nem criaria uma criatura do mal. O que acontece é exatamente aquilo que nós já explicamos. Muitas vezes, quando o nosso pensamento está ainda voltado para as coisas inferiores, quando nós ainda nos preocupamos em prejudicar alguém, quando ainda existem pessoas que estão muito mais envolvidas em sentimentos negativos, tudo isso acaba atraindo ao nosso redor, porque nós somos antenas, e nos comunicamos pelo pensamento e por esse padrão vibratório, acabamos por atrair irmãos, espíritos que pensam como a gente e, obviamente, isso vai criando uma grande sensação de coisas para o mal. Mas, de novo, devemos nos lembrar que tudo isso terá um fim, porque haverá um momento em que esses espíritos serão levados ao arrependimento, serão levados a uma maior consciência e iniciarão um processo de modificação a caminho da perfeição. A parábola do mal rico nos traz uma passagem com uma suposta visão do inferno. Por que Jesus a teria usado? É importante lembrar que Jesus, quando falou para as pessoas naquela época, Jesus tinha que se utilizar de figuras que eles entendiam, de figuras que, para eles, estavam alinhadas na compreensão. Então, era muito mais fácil contar a história daquele pobre cheio de feridas que comia das migalhas do mal rico e que depois, quando esse rico desencarnou e esse pobre também desencarnou, na realidade, o pobre estava ao lado de pai Abrão e o rico estava na situação do que se convencionou chamar o inferno. por quê? Porque Jesus queria que as pessoas tivessem a compreensão daquilo que é importante fazer com relação ao nosso próximo, daquilo que nós devemos fazer para o bem do próximo, amar a Deus e amar ao próximo. E exatamente nessa parábola, Jesus quis mostrar, quis dar um exemplo do que acontece àquele que não ama o seu próximo, como aquele rico que não amava aquele pobre que vivia naquela situação difícil. Mas tudo isso numa linguagem figurada para que as pessoas pudessem compreender um pouco mais daquilo que Jesus queria transmitir. Vez por outra, ouvimos e lemos sobre atos relacionados a seitas satânicas. O que move as pessoas a praticarem esses atos? Exatamente, são pessoas que estão envolvidas ainda com esse entendimento errado do que é fazer o bem. Pessoas que muitas vezes entendem que você consegue atrair os outros, dominar os outros, influenciar os outros com essas coisas negativas. Nós ainda encontramos muitas pessoas que prometem coisas que não são possíveis e acham que muitas vezes com determinados rituais, com determinadas oferendas, elas conseguirão resolver as aflições daquelas pessoas que as procuram. Então, essas seitas satânicas têm muito desse tipo de envolvimento. Líderes que acabam manipulando as pessoas e acabam atraindo as pessoas com esse pensamento negativo. Orai e vigiai nos alertou Jesus. Por isso que é importante que a gente tenha sempre o nosso pensamento voltado para o bem e procurando melhorar e procurando sintonizar com as coisas positivas. É dessa maneira que nós nos defendemos dessas coisas que ainda acontecem por aí, infelizmente. Por que muitas pessoas dizem sempre estar vivendo um inferno em casa, no trabalho, na vida pessoal? Lembram-se que eu falei para vocês no começo do nosso programa que essa ideia do inferno é nada mais é do que um estado de consciência. Se nós estamos bem conosco, se nós cuidamos da nossa saúde espiritual, se nós nos preocupamos com as coisas boas, com as coisas positivas, se nós procuramos uma boa leitura, se nós procuramos dentro da casa espírita assistir as palestras, participar dos grupos de estudo, se nós procuramos o trabalho ou se não somos espíritas, para aqueles que não são espíritas, mas procuram as coisas positivas, certamente viveremos uma situação de maior equilíbrio. Então, aquele estado de espírito negativo, onde a gente acha que nada dá certo, que tudo dá errado, que as coisas só acontecem conosco, que nós não temos sorte com nada, que vivemos aquela situação de desequilíbrio dentro de casa, de conflitos dentro de casa, de conflitos no trabalho, exatamente por quê? Porque nós sintonizamos com essas situações todas, porque o nosso estado de espírito está muito voltado para isso. Então, vamos pensar positivamente, vamos cuidar do nosso pensamento, de novo, orai e vigiai, vamos cuidar do nosso pensamento, cuidando do nosso pensamento, cuidaremos também das nossas atitudes e isso vai fazer com que a gente tenha relações mais saudáveis em casa, no trabalho, no relacionamento social. Então, são coisas que nós podemos corrigir se nós nos preocuparmos em mudarmos o nosso padrão vibratório, o nosso pensamento. Esclarecido pelo Espiritismo esse conceito de inferno, para onde vamos depois da morte se nossa conduta nessa vida foi somente de grandes erros? A doutrina espírita nos explica claramente que ao final do corpo físico, na morte do corpo físico, a nossa vida espiritual continua. Não é porque nós mudamos de plano que nós vamos ficar mais bonzinhos, que vamos ficar melhores, nada disso. Nós continuamos com as nossas responsabilidades, continuamos com os nossos afazeres, nós continuamos seguindo o processo de evolução do nosso espírito. Claro que se tivermos aqui uma vida boa, uma vida positiva, uma vida regrada, uma vida equilibrada, se cuidamos do nosso corpo bem, se cuidamos do nosso espírito bem, certamente ao retornarmos ao plano espiritual, passaremos por estágios e em algum momento seremos recolhidos e tratados para a continuidade do trabalho de evolução do nosso espírito. Agora, se enquanto aqui na Terra praticamos o mal, prejudicamos os outros, cuidamos só de ficar com pensamentos negativos, com coisas ruins, envolvidos com coisas do mal, certamente ao desencarnarmos continuaremos com os mesmos pensamentos e reencontraremos do outro lado irmãos, espíritos que pensam como a gente. E já sabemos, porque a doutrina espírita nos explica, a obra de André Luiz é riquíssima em exemplos, o que acontece com esses irmãos. Não o inferno, não o inferno na imagem que a igreja criou, mas certamente situações difíceis, situações de sofrimento moral e que, mais uma vez lembrando, não são eternas, e se modificarão quando esses espíritos em sofrimento começarem a se modificar, começarem a se arrepender e começarem a buscar a correção dos seus pensamentos e dos seus comportamentos. Fica aqui o nosso abraço carinhoso e nos encontramos no próximo programa. Tchau, tchau. Tchau. Legenda Adriana Zanotto